Eu sou borrachão de feio, vivendo todas as vezes é Eu sou do meu que for, meu único amor Na verdade ele ficou, na verdade ele ficou Na verdade ele ficou, eu sou borrachão de feio Vivendo todas as vezes é Eu sou do meu que for, meu único amor Na verdade ele ficou, na verdade ele ficou Na verdade ele ficou, eu sou borrachão de feio, vivendo todas as vezes é Eu sou do meu que for, meu único amor Na verdade ele ficou, na verdade ele ficou Na verdade ele ficou, na verdade ele ficou Eu sou borrachão de feio, vivendo todas as vezes é Eu sou do meu que for, meu único amor Na verdade ele ficou, na verdade ele ficou, na verdade ele ficou, na verdade ele ficou Eu sou borrachão de feio, vivendo todas as vezes é Eu sou do meu que for, meu único amor Eu sou do meu que for, meu único amor Eu sou do meu que for, meu único amor Eu sou do meu que for, meu único amor Eu sou do meu que for Ito fico Toicestil